Ó, atenção, gente, dois lacres e tampinhas pra ONG viver. As tampinhas de garrafas PET agora tem um destino certo, viu? Um equipamento inventado pela própria ONG recolhe em pontos estratégicos esse material reciclável, viu? Vamos ver o vídeo que o Capitão Castro, Grande Castro, Capitão Castro que sempre está aí, né, mexendo com a área social da Zona Norte de Londrina, e aí quando chega uma ideia eu duvido que ele dê um olhar, não, vamos gravar um vídeo sobre isso aí. Evidentemente que sim, é coisa social, é o 30º Batalhão, é a proximidade da Polícia Militar com o 30º, e a ONG viver, né, tá aí com esse projeto bacana, presta atenção, foi o Capitão Castro quem gravou, né, sobre essas tampinhas tão benéficas para a ONG viver, é claro, aperta o play. Boa tarde, pessoal, nós estamos aqui no Jardim Leonor, na sede da 3ª Companhia, e eu estou com a Poliana, que é coordenadora de projetos da ONG viver. Estão com uma outra ideia bastante criativa, né, Poliana? Arrecadação de tampinhas, ó, todo esse material que é descartado, que é jogado fora, e também de latres, de latinha de alumínio. O que é que vocês vão fazer com esse material? Capitão, queremos agradecer a atitude da polícia em contribuir com esse projeto, que parece pequeno, mas é de grande importância para os nossos assistidos. Lá a gente atende crianças e adolescentes com câncer, e todo o recurso desse projeto será destinado para a recriação com as nossas crianças. Compra de materiais colares, de cera, pincéis, tinta e também brinquedos. Não tem classe social, não tem nenhuma exigência para vocês estarem participando. Todo mundo pode, né? O material que é dispensado é jogado no lixo, e nós estaremos com esse tambor aqui no Jardim Leonor, e também na nossa sede do Batalhão, ali na Luno Peste, o Cosato 555. Você pode chegar aqui fora, joga, ó, as tampinhas, a chuva do tambor, e teremos também esse galabão, onde você pode colocar o seu lacre de alumínio. Não é isso aí? Isso aí, o interessante, capitão, é que esse projeto, além de contribuir para essa transformação social, com o atendimento às nossas crianças e adolescentes, ele também contribui para a transformação sustentável, porque o lixo, que era para ser destinado de forma inadequada, a gente acaba destinando da forma que o dele. Muito legal o projeto, fácil de participar, todo mundo pode, e todo mundo pode ajudar essas queridas crianças, né? Participe você também.